Olá, bom dia. Segunda-feira, 22 de fevereiro. Começamos mais uma semana trazendo para você as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda nesta segunda-feira em Brasília e em São Paulo. A repórter Ana Gabriela Salles está no Palácio do Planalto e tem mais detalhes. Bom dia, Ana. Olá, Jaime. Bom dia. Bom, a presidenta Dilma Rousseff já chegou aqui ao Palácio do Planalto e nesta manhã ela tem agenda, tem reunião marcada com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, no início da tarde de uma viagem para São Paulo. Na capital paulista, às duas da tarde, a presidenta participa do ato de assinatura de um contrato entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan para o desenvolvimento da vacina contra a dengue. Vacina que o ministro da Saúde, Marcelo Castro, já havia anunciado que deve ser promissora, deve ter um alto índice de imunização. Isso porque, numa dose única, Jaime, a vacina vai ser capaz de proteger contra os quatro tipos de vírus da dengue, ou seja, uma vacina tetravalente. A vacina agora está na terceira fase de teste. Segundo o Instituto, cerca de 17 mil voluntários de 13 cidades que representam as cinco regiões do país participam dessa fase de estudos clínicos que devem durar um ano. Bom, apesar de ter participação de várias instituições estrangeiras para os estudos e pesquisas dessa vacina contra a dengue, o Instituto Butantan garante que a vacina será 100% brasileira. Após a assinatura desse contrato da vacina contra a dengue, a presidenta Dilma retorna para Brasília. A previsão é que ela saia de São Paulo às quatro da tarde, Jaime. Obrigado, Ana, trazendo boas notícias aí do Palácio do Planalto. O governo anunciou que vai economizar cerca de 23 bilhões de reais no orçamento deste ano. Os recursos para o combate ao Zika e para as áreas sociais estão mantidos. O anúncio foi na última sexta-feira, durante uma entrevista coletiva dos ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e do planejamento, Valdir Simão. Neste ano, o contingenciamento previsto para o governo federal, que é um congelamento dos gastos da administração pública, é de 23 bilhões e 400 milhões de reais, o que equivale a 0,4% de tudo o que é previsto para ser produzido pela economia brasileira em 2016. Programas sociais, habitacionais, como por exemplo, Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, investimentos nas Olimpíadas e para Olimpíadas do Rio de Janeiro e na área da saúde para o combate e prevenção ao Aedes aegypti e ao vírus Zika, estão preservados. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, também fez anúncios. Um deles diz respeito à criação de um limite para os gastos do governo federal a longo prazo. A outra proposta é sobre, neste ano, o governo federal poder registrar um saldo negativo nas contas públicas, caso a arrecadação de impostos não seja cumprida e também para investir na área de saúde e em obras e infraestrutura que estão em estágio avançado para serem concluídas. A última proposta é a criação de dois fundos que iriam administrar recursos que a União deve, mas ainda não há uma decisão final da Justiça a respeito dessas ações, os chamados precatórios. O governo federal depositaria recursos nesses dois fundos até que a Justiça decidisse e dessa palavra final. Em 2016, o volume desses recursos chega a 12 bilhões de reais, que o governo poderia utilizar também no orçamento deste ano. As três propostas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. De Brasília, Paulo La Sálvia. O tiro esportivo paralímpico vive um momento especial. Pela primeira vez, o Brasil terá para-atletas classificados de forma direta ao alcançar a pontuação em competições com a chancela do Comitê Paralímpico Internacional. Nossa equipe conversou com um desses atletas. Vamos conferir. O Brasil tem uma longa história com o tiro olímpico. A primeira medalha que o país ganhou em uma Olimpíada foi nesta modalidade, na Antuérpia, em 1920. E foi uma medalha de ouro do atleta Guilherme Paraense. Mas, naquela época, não competiam nem mulheres e nem atletas paralímpicos. Hoje, o país mantém a tradição, tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas, em que o Brasil ganhou três vagas diretas. Isso é, sem passar pelas cotas de país sede. E olha só que orgulho, uma dessas vagas é de uma mulher, a Débora Campos. Débora, qual que é a tua história com o tiro? Ainda na adolescência, logo após o acidente, eu tive a minha primeira experiência com o tiro com uma arma que meu pai pegou emprestada de um amigo. Aí veio a paixão. Em 2009, eu tive a oportunidade de participar de um campeonato brasileiro e fui campeã já na primeira competição. Como que foi a tua classificação para as Olimpíadas? Em 2014, tivemos um campeonato mundial na Alemanha. E eu consegui ficar entre as duas melhores mulheres na pistola de 25 metros e aí conquistando a vaga para o Brasil. Qual que é a tua expectativa para os Jogos Olímpicos deste ano? Bem, com o pé no chão. Pretendo estar entre as primeiras dez mulheres na pistola de ar. Já seria uma maravilha. Estou me preparando para isso e com torcida, esperança, vamos lá. Obrigada, Débora. A gente está na torcida. As Paralimpíadas acontecem de 7 a 18 de setembro. De Brasília, Paola de Hort. Parabéns pelo exemplo, Débora. Estamos todos na torcida. O Ministério da Saúde vai incluir a identificação do vírus Zika nos testes realizados nas bolsas de sangue em todo o país. A testagem já identifica os vírus HIV e os das hepatite B e C para o controle e a segurança do sangue nos hemocentros nacionais. A ação vai contar com o apoio dos Estados Unidos para dar rapidez aos processos de registro. A expectativa é que o Brasil se torne um centro de referência para a validação dos ensaios ou testes moleculares, que tem o vírus Zika como alvo. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde, Marcelo Castro, após uma reunião com equipes norte-americanas para o fortalecimento da cooperação para a resposta à epidemia do vírus Zika. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.